Eu sou carioca e da Gávea, no Rio de Janeiro. Estudei jornalismo no Brasil e em 1977 eu passei a trabalhar na TV Globo do Rio. Trabalhei lá por quatro anos como cameraman, repórter cinematográfico. E depois de quatro anos eles resolveram me enviar para Londres como correspondente, cameraman, por dois anos. E eu fiquei aqui, temos agora 37 anos que eu moro aqui, que eu vivi em Londres. Eu amo essa cidade, eu amo esse país, tenho a cidadania britânica com muito orgulho e ando por aí, viajando por aí. Essa é a minha vida, não paro nunca, sempre é um call. Esse projeto Canavieiros, ele surgiu em 1986, quando eu estava passeando em Pernambuco, na casa de amigos, Francisco José, o repórter do Nordeste da TV Globo, um ícone na televisão brasileira, muito amigo meu, e ele me levou a conhecer essa região. Então, em 1986, em 1987 eu voltei ao Brasil para fazer um ensaio fotográfico sobre os canavieiros. Esse aqui eu apelidei ele, Sr. Antônio, mas ele representa todos os canavieiros que eu fotografei aqui nessa exposição. E esse homem, para mim, é um símbolo de cidadão brasileiro. Ele era invisível. E eu queria dar uma visibilidade para ele, sabe? E pedi a permissão deles, e fui no corte de cana, vários dias, de manhã cedo, eu levantava e acompanhava eles no corte. E pedi permissão para fazer um ensaio fotográfico deles, retratos, e esse aqui é o meu retrato principal da exposição. Ele é o representante dos canavieiros do Brasil, de 1987 até agora e para sempre. Esse aqui está congelado para a história. Essa é a história do Brasil. A gente vai dar um passeio aqui. E agora eu vou tentar explicar como é que foi o período que eu fiz o ensaio fotográfico em Pernambuco e Alagoas, na zona da Mata, onde é uma reserva muito grande de plantação de açúcar, de cana de açúcar. Esse aqui eu apelidei de Sr. Francisco, porque ele parece Sr. Francisco mesmo. E esse homem, a gente tem ele descalço, sem nenhuma proteção para fazer o trabalho, luva, nada. E para fazer esse trabalho é uma coisa muito pesada. E um detalhe, esse aqui é Men and Ashes, é o homem e as cinzas. Porque eles botam fogo na plantação do açúcar à noite e de manhã cedo, às 5, 6 da manhã, eles já estão lá para fazer o trabalho, para cortar a cana. E o chão ainda está muito quente, tem muita cinza, tem ainda brasas, ainda vivas. E eles descalços. E eu fiquei impressionado com a condição dele e de todos os outros também. Mas esse aqui para mim é um exemplo, o homem e as cinzas. Por isso é o nome do título da foto. Essa aqui, esse homem amolando a foice, aqui se chama Machete. Eu estava fotografando ele com a minha roleflex no tripé. E eu notei que aqui do lado dele, esse aqui, estava observando a sessão de fotografia nessa posição mesmo. Eu estou fotografando aquele ali e estou vendo esse aqui com o canto dos olhos. Ele estava nessa posição, com cigarrinho na boca, com a foice na mão. E ali, eu acabei a sessão de fotos com ele e fui para esse aqui e falei, por favor, se importa de eu fazer uma foto do senhor também? E do jeito, fica do jeito que o senhor está mesmo. E ele não se moveu e ficou aqui. Eu fiz essa foto, eu acho que é um ícone assim, uma coisa, sabe? Um detalhe, né? Os sandálias, né? Pés praticamente descalços para esse tipo de trabalho. Um cigarrinho na boca. Uma calça aqui já está velha, que a braguilha nem fecha mais. É o próprio nordestino lá no seu trabalho. Esse menino aqui foi levar água para o pai. Ele é o Pitchaboy, o garoto da Moringa, né? No Brasil se chama Pitch, né? Se chama de Moringa. Ele foi levar água para o pai, que está trabalhando aqui no alto. E eu vi esse momento e pedi a ele para fazer uma foto dele também. E ele ficou assim meio encabulado e com a mãozinha na boca, mas um sorriso meio tímido de um garoto de 10 anos de idade. E já está aqui na luta com o pai dele. Esse aqui é um dos personagens também dessa exposição. Ele é um carroceiro que trabalha na carroça para transportar a cana que é cortada. Ele está aqui, ó. Também, nessa foto. O carro de boi, né? A carroça de boi, né? Aqui é a hora do rush. É a hora que eles estão transportando a cana para o caminhão que está lá embaixo. Porque aqui nesse lugar, aqui não dá para chegar caminhão nem trator. Esses três, quando eu me aproximei para fotografá-lo, esse senhorzinho ficou olhando assim. Eu falei, ó, fiz a foto primeiro, para não perder essa composição aqui. E falei, bom dia e tal. Com esse senhorzinho, ele começou a me chamar de senhor. Eu falei, não, não me chame de senhor não, porque eu, sabe? Aí ele falou, não, mas é que eu não lhe conheço. É questão de respeito. E ali ele estava me ensinando a respeitar. Um, assim, um camponês, uma pessoa muito simples ensinando, sabe? O fotógrafo a ter manners, a ter uma maneira de chegar. E aí, daí, ficamos ali conversando e eu resolvi perguntar sobre essa, aqui é a peixeira, né? Eu não sei por que o uso da, por que ele tinha essa faca aqui e tal. Aí ele falou, não, é só para cortar uma caninha, para chupar uma cana ali com a comida. Eu falei, meu amigo. Aí ele começou a brincar, falou, não, é o seguinte, é uma maneira de proteção também. Às vezes a gente está andando ali numa estrada deserta, aí no cruzamento da estrada, havia um cabra lá armado, assim, aí você puxa da peixeira e se defende. Eu ouvia, atrás, no canavial, aqui atrás, uma música, uns homens cantando. Aí eu acabei essa foto aqui e fui caminhando na direção da música. A música me levou e veio para essa foto aqui, ó. Esses oito homens, na sombra, estavam descansando do trabalho e eles estavam cantando, tá? Que está batucando aqui e tal, uma música nordestina e tal. Aí eu pedi para fazer a foto deles e eles, ô, mas é claro e tal. Aí eles ficaram felizes. No início você olha essa foto, esses homens com essa facão, essa foice, você fica assim, né? Mas são as pessoas mais dóceis, mais simples, mais simpáticas, felizes de interagir com você. Todos os oito cabras estão sorrindo aqui. E ele, isso aqui, puxou até a foice assim, aí ficou aquela coisa assim, mas não tem nada a ver. Pura diversão e eles foram muito gentis comigo e me presentearam essa foto. Oito cabras. Oito cabras. Quando eu cheguei próximo deles, com a câmera fotográfica, as crianças começaram a se esconder no meio do canavial. Se afastaram e só ficaram os pais ali. Eu não sabia a razão por que eles estavam fugindo. Eu falei, não foge, gente, não foge, não foge, vem aqui. E aí o pai perguntou, assim, o senhor vai dar uma fiscalização porque as crianças não podem trabalhar, é ilegal. Aí eu falei, não, não, senhor, estou fazendo um saio fotográfico e eu gostaria até que as crianças voltassem para a gente fazer uma foto da família. Aí eu falei, ah, tá bom, chamou as crianças, eles vieram. Mas elas ficaram preocupadas, assim, eu tenho que pagar para fazer a foto, para o senhor fazer a foto? Não, de jeito nenhum. Eu que deveria estar pagando vocês. Vocês estão me ofertando essa foto. Então, a gente vê aqui uma família, quanto mais gente, mais produção eles têm, né, de cana, para poder ganhar o salário deles. Então, assim, os pais, mais seis crianças e uma que já está na barriga da mãe para chegar também, e que vai se juntar a esse grupo. Então, uma família unida para produzir o máximo, para poder ganhar o máximo. Que é muito pouquinho, mas é de pouquinho em pouquinho, eles pelo menos têm mais o que comer, mais, sabe, uma vidinha um pouco melhor. Infelizmente, eu acho que essas crianças, quando eu fui lá, elas deviam estar na escola. Um menino de 11 anos de idade, mas parece um homem mais velho já. Por quê? Por causa, eu fiquei com muita pena dele, mas, por outro lado, ele me deu um sorriso tão legal, tão gostoso, que me aliviou um pouco a minha frustração. Então, ele está, o trabalho dele é muito ruim também, porque ele fica catando as brasas, o carvão, né, que é para fazer fogo na casa, no fogão a lenha. E também, fazendo uma limpeza aqui. Mas ele parecia mais velho do que ele é. E o sorriso dele que trouxe a infância de volta. Mas, se ele não estivesse sorrindo, para mim, seria eu ver um senhorzinho, uma pessoa mais velha, pela dureza do trabalho que ele faz. Devia estar na escola também. E aqui, do lado, essa mãe e esse filho, os dois também, no campo. E eu pedi para ele dar um abraço na mãe, assim, sabe? E a mão dele, até grande, assim, um rapaz do campo, com aquela mão grande e forte, ele deu um abraço tão singelo na mãe, assim. Ele é mais baixo até que a mãe, então ficou, assim, meio desproporcional. Mas eu achei tão singelo essa aproximação dos dois, essa coisa tão próxima, que o bonde, né, aquela coisa, né, de estar junto. O povo brasileiro dentro da sua casa, sabe? E é gratificante poder... Você não imagina, ninguém faz a mínima ideia que uma pessoa dessa jamais entraria numa embaixada, qualquer que seja o país. Eles existem, eles estão visíveis, não são mais invisíveis. A minha missão está quase cumprida, eu acho que está. Só falta eu agora voltar lá, que eu estou fazendo planos para eu voltar lá, um ano que vem, em 2019, para dar uma passada, vou levar umas fotos, vou ver se consigo encontrar uma dessas crianças que se reconheçam, reconheçam seus pais e que me dê um pouco de, sabe, de... De satisfação, de voltar a revê-los. Não, eu tenho essa pretensão de falar, são todos meus filhos, né, filhotes, meus filhotes. Eu amo os meus canavieiros. Essa palavra, até você, se você procura no dicionário, ela não está, está... A pessoa que trabalha no corte de cana, sabe, o trabalhador da corte de cana, mas canavieiros é uma palavra... Tem canavial, canavieiro praticamente não existe, mas, para mim, o nome, o título dessa exposição é canavieiros. E é um orgulho que eu tenho, eu amo, eu amo, eu amo... E é um orgulho que eu tenho, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo... E é um orgulho que eu tenho, eu amo, eu amo, eu amo... E é um orgulho que eu tenho, eu amo, eu amo...